A aliança deve ser cumprida. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Êxodo. Hoje, Êxodo capítulo 4, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas para que outras pessoas iam ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque nas redes sociais da igreja você terá acesso aos dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha estudar conosco, porque através desses estudos você vai adquirir mais conhecimento de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso, hoje, capítulo 4. E depois desses pedidos, quero ler com vocês aqui do versículo 18 até o versículo 26, que diz Depois Moisés voltou a Getro, seu sogro, e lhe disse Preciso voltar ao Egito para ver se meus antepassados ainda vivem. Getro lhe respondeu Vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó Todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para que não deixe o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor Israel é meu primeiro filho E eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés E disse, você é para mim um marido de sangue Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão Nessa ocasião, o Senhor o deixou Portanto, o que a gente percebe aqui, ao longo do estudo do capítulo 4 É que o Senhor vai então chamar Moisés para ser o seu porta-voz ali Para falar ali com o faraó E Moisés vai colocar ali, apresentar suas dificuldades Jesus vai inclusive pedir para que o Senhor mande outro Isso é interessante Lá no versículo 13 vai falar Respondeu-lhe porém Moisés Ah Senhor, peço que envies outra pessoa Então aquele Moisés que aos 40 anos Como nós falamos aqui no estudo de ontem, de anteontem Referindo ali a Atos capítulo 7 Lá no versículo 25 Onde lá em Atos 7, 25 Vai falar que Moisés entendia que ele era esse que iria libertar o povo Agora ele começa a ver os milagres ali do Senhor Não é? Não é verdade? Ali a gente percebe ali então É que o Senhor transforma a vara dele Numa serpente E aí depois Ele pega e fica com a mão Ressequida Né? Leprosa Então ele vê todos esses milagres Agora que Deus vai manifestar para ele E a essa altura então Que agora sim Ele foi capacitado por Deus E chamado por Deus Aí agora ele fala Ah não, o Senhor manda outro Né? É até engraçado essa situação Por quê? Porque agora que você foi revestido de poder Você vai desistir dessa ação Mas o Senhor falou então ali Que ele poderia levar ali Arão, o seu irmão E aí então Ele atende a esse pedido do Senhor E se despede ali Porque é assim que começa o nosso texto Né? Ali no versículo 18 Aonde ele vai falar com Getro, o seu sogro Que ele precisa voltar então ali para o Egito E o seu sogro vai o despedir em paz Diferente da forma como Jacó Se despediu do seu sogro Labão Não é verdade? Aonde Jacó fugiu do seu sogro Agora a gente percebe aqui Moisés então saindo em paz com relação ao seu sogro Então ele tem essa liberdade de poder ir E cumprir ali o propósito do Senhor Pelo qual o Senhor o havia chamado E indo então em direção do Egito Vai falar que ele vai levar a sua esposa E os seus filhos Não é verdade? E no caminho o Senhor vai falando com ele então De tudo aquilo que o Senhor irá fazer Através da vida de Moisés Nisso nós percebemos Amós capítulo 3 versículo 7 Que diz que o Senhor Não faz coisa alguma Sem antes revelar aos seus servos Os profetas E Moisés é um profeta E portanto O Senhor revela para ele Tudo o que vai acontecer Até a décima praga Aonde ele vai Como diz aqui o texto O Senhor vai endurecer o coração de faraó E como é que o Senhor endurece o coração de faraó? O Senhor endurece o coração de faraó Deixando o faraó fazer exatamente aquilo que ele quer Talvez você já ouviu A seguinte expressão Olha, se você não fizer isso O Senhor vai pesar a mão Meu irmão, graças a Deus Quando Deus pesa a mão O problema é quando ele tira a mão Que é esse o caso aqui de faraó Onde Deus fala com o faraó Faz o que você quiser E aí agora O Senhor está falando assim Assim como você tratou o meu primogênito Que é então O primogênito aqui Abraão, Isaac, Jacó Ou seja, o povo de Israel Esse é o primogênito do Senhor Então da forma como você tratou o meu primogênito Eu vou tratar o seu primogênito Assim como você pegou o meu primogênito Os filhos do meu primogênito E lançou eles ali Então no rio Nilo Agora vai ser a minha vez Então De revidar Porque a palavra diz Que a vingança pertence ao Senhor Então agora o Senhor vai Vingar Os filhos dos israelitas Que foram sacrificados Ali no Egito E o que a gente vai perceber É que apesar do Senhor ter Chamado Moisés Revelado para Moisés Apesar disso tudo O Senhor não negligencia Os princípios dele Portanto O que o Senhor havia pedido Para Abraão Que até então É o único mandamento Que o Senhor deu para o povo de Israel É a circuncisão E aí então Ali no versículo 24 Vai falar que então Moisés está indo em direção Agora ao Egito O Senhor já revelou várias coisas Que vai fazer através da vida dele Mas ali na hospedaria Vai falar que o Senhor Foi ao encontro de Moisés E procurou matá-lo Ao olharmos aqui Alguns comentários O que há em comum De todos esses comentários É a respeito da variação Desse texto no original Que nos leva a entender Que na verdade O Senhor Foi para matar Não Moisés Mas o descendente de Moisés Que é Gerson O seu filho mais velho Então Talvez O que pode ter ocorrido É de Gerson ter ficado muito doente À beira da morte Alguma coisa assim Então Mas foi algo notório Em que colocou em risco A descendência de Moisés Como é que faz Para Moisés morrer Nesse sentido aqui É ele ficar sem descendente Por quê? Porque a hora que ele morre Se ele não tem descendência A história dele acaba ali E ninguém vai continuar A história dele Gerson Se Gerson morresse E o outro filho também morresse Então o que vai acontecer Não vai ter descendente Para Moisés E isso significa matar Moisés Significa matar A sua descendência Mas por que o Senhor Vai fazer isso? E aí a gente vê O motivo Aí no versículo 25 Mas Zípora pegou Uma pedra afiada Cortou o prepúrcio De seu filho E tocou os pés de Moisés Portanto Zípora Que era Midianita E lembre-se Lá em Gênesis capítulo 25 Vai falar que Depois da morte de Sara Moisés então Se casou com Quetura E com ela Moisés Abraão Teve Desculpa Abraão Abraão então Depois que Sara morreu Abraão se casou com Quetura E Quetura Teve seis filhos Com Abraão Sendo um deles Midian E lembre-se Que a circuncisão Aconteceu Foi um símbolo Então né Da promessa De Deus Em tornar Abraão Uma grande nação Então é esse É esse relacionamento Que Deus vai ter Com Abraão É O símbolo Dessa aliança Que Deus faz com Abraão É a circuncisão E isso aconteceu Ainda quando Isaac nem era nascido Ismael sim E aí Abraão foi lá E se circuncidou E circuncidou Todos os da sua casa Circuncidou ali Todos os do sexo masculino Circuncidou ali Ismael E depois Quando Isaac nasce No oitavo dia Ele vai lá E circuncida Isaac E o que acontece É que Abraão Continuou circuncidando Todos os seus descendentes Todos os Do sexo masculino Da casa dele Inclusive Midian Aí E sendo Zípora Uma Midianita Portanto Ela conhecia A circuncisão E o que ela Percebeu É que ao casar Ali com Moisés Quando eles Têm um filho Moisés não vai Circuncidar o Gerson Não vai circuncidar Os filhos Não vai então Colocar ali Nos descendentes dele O símbolo Dessa aliança Portanto O Senhor Não negligencia Princípios Portanto Algo que nós Aprendemos É que nós Precisamos Estar Aliados Aos princípios De Deus Nós precisamos Conhecer Os mandamentos E praticá-los Por quê? Porque são princípios Estabelecidos por Deus Assim como O único princípio Que foi estabelecido Por Deus Até então Aqui Para Moisés Porque os dez Mandamentos Só vão surgir No capítulo 20 Aqui de Êxodo Então até aqui Não tem mandamentos Mas tem apenas A circuncisão Moisés Negligenciou Esse sinal Dessa aliança E agora Por isso Então Zípora Vai lá E circuncida O filho Coisa que deveria Ter sido Feito por Moisés No oitavo dia De vida Desse filho Então Zípora Agora vai lá E joga Então né O texto Vai falar aqui No versículo 26 Que É Só voltando Aqui no versículo 26 Desculpa Versículo 26 Não Versículo 25 Mas Zípora Pegou Uma pedra Afiada Cortou o prepúcio De seu filho E tocou Os pés De Moisés E pés De Moisés Aqui Os comentaristas Vão falar Que significa A genitália Então Zípora pegou Então o prepúcio Ali né Que ela circuncidou Ali O seu filho E jogou Esse prepúcio Nas genitálias De Moisés Porque era algo Que ele tinha Que fazer Porque ele Era circuncidado E ele Negligenciou Isso Com o filho Dela Então ela vai Falar que Para você É para mim Marido de sangue Ela disse Marido de sangue Referindo-se A circuncisão Portanto Algo que a gente Percebe Então É que nós Não devemos Negligenciar Os princípios Do Senhor Portanto Quando nós Lemos a Bíblia E isso Você precisa Prestar muita atenção A Bíblia Que você lê Ela serve Para você Ela não serve Para o outro Então você Lê a Bíblia Para você Você procura Cumprir o que Está escrito Nela Então Quando eu Vou lendo Ali os textos Bíblicos E vou Percebendo Aquilo que Eu tenho Que fazer Aquilo que Deus Fala Para eu fazer E aquilo que Deus fala Para eu não Fazer Deus está Falando comigo Deus não Está falando Com meu Irmão Eu não Sou o Vigia Do meu Irmão Eu sou O meu Vigia Porque lá Em Romanos 14 e 12 Vai falar Que cada um Dará conta De si Diante de Deus Portanto Eu preciso Olhar Para esses Mandamentos E buscar Colocar em Prática Na minha Vida Essa É a minha Função Lá O autor Então De Hebreus Lá no Capítulo 12 Versículo 14 Ele vai Falar Ser de santos Porque eu Sou santo Então Porque o senhor É separado Eu também Devo agir Como alguém Que é Separado Eu preciso Buscar Conhecer Os mandamentos Jesus Vai falar Lá no Evangelho De João Capítulo 14 Versículo 21 Que é aquele Que conhece Os meus Mandamentos E os Obedece Esse é o que me Amo Então nós Precisamos Conhecer Os mandamentos E colocar Em prática Porque é assim Que nós vamos Demonstrar Que amamos A Jesus E nós Amamos A Jesus Por gratidão Pelo que ele Fez por nós Ali na cruz Do calvário Então lembre-se Que você Precisa ler A Bíblia Para você Você precisa Colocar A Bíblia Em prática Na sua vida Você deve Se examinar Paulo fala Isso duas vezes Uma vez Em 1 Coríntios Capítulo 11 Versículo 28 E outra vez Ali Em 2 Coríntios Capítulo 13 Versículo 5 E nas duas vezes Paulo fala Examine Pois o homem A si mesmo Então Lá em 2 Coríntios Capítulo 13 E eu estou abrindo aqui Para poder ler com vocês Porque eu gosto muito Desse texto Lá em 2 Coríntios Capítulo 13 Versículo 5 Fala assim Examine-se Para ver Se vocês estão na fé Provem-se a si mesmos Não percebem Que Cristo Jesus Está em vocês A não ser Que tenham sido Reprovados Então nós devemos Nos examinar Para ver se Somos Fomos Aprovados Ou reprovados Pelo Senhor Pense nisso E que o Senhor Te abençoe Pense-se 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 Pense-se